O meu coração prova-me o juízo do céu do alto É o céu, o juízo que nós temos Minha gente, tão bonita É o amor que recebe Aquele que nós visita São os momentos gratificantes A nossa ideia não é Bem-vindos os Emirantes Que voltam lá sobre a terra És português, sou português És o irmão e esse teu irmão Fui-te lá pela primeira vez Nunca saíste do meu coração O meu coração Eu vou te ver Eu vou te ver O meu coração Sabe-me, que se canta-me E agora tens-me daqui ao que em mim tem-lhe o Lisboa. Para o povo entendido, para a minha família amada, é que ela foi bem descrito pela tua família sagrada. Por isso que eu acho o banco, de forma de simbida, feliz daquele que dá um bom amigo na vida. Acompanhaste as folias, já vi que tens um bom coração, e até tive carro todos os dias à minha disposição. Faça confessar e a dizer, querem festas, querem muitos, eu te veré agradecer, porque isso não é para todos. Veste-me amor, veste-me amor, e o nosso povo está a ver, mas em mim o São Miguel também sabe. porque às vezes, mas em mim tem-lhe a ver sang, tu passes bem o teu papel, vinhas-te mais do irmão, Eu fico a fúria cantar Dinhas sorrisas e alegria Mas sabes, vai-te pagar O que fizestes à fúria Estas pessoas amigas Eu não sou mais inteligentes Mas sabes que eu deixo cantar Pelo menos de tudo E eu amo Eu sei que quase te quer E eu te digo, eu te incite-te Quanto é progresso, meu irmão Tu não ande onde soltest tempo bruto Deve-me assim não te levantas Cantas pro que te convém Pro que não te convém Tu não convém Tente ao seu cantar e gris O seu ciclão fonte de hoje Feu cantar e gris O seu cantar e gris O seu cantar e gris Quero é que mostres a verdade Porque eu já te percebi Dá-me com ti Que essa vontade Que eu tenho disposto a girar a ti Faz o que quisesse de mim E eu só quero é ser respeitado E eu és culpa e é valer Que nós simbrem Este tempo te conserva Que me estás sem dúvida Que nós simbrem Nascido Arthur É este que é a erva E eu entei também Deu o seu cantador Já sei que és bom Contador A CIDADE NO BRASIL 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 FAIS-ME FAIS-ME FAIS PERDOAR SE GUER CONTAR SEGUNDO NUZA CANTAR SEGURE-SE A CIDADE NO BRASIL És o cotodo Dos Assurionos Os americanos Tal e do que ele cantava E se não são os americanos Este brilho vem e não está Este consente da minha parte E eu vou-te dizer aqui Que vim bem no José Duarte Não quero ser E já disse que essa é velme Que estragas o serão E tu não consta de mim Mas fica-me lá Obrigado Um sujeito Mas às vezes Que estragas o serão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 blending A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas atacas com tuas parceiras Mas eu não te guardo ao cu O brito árduo das capelas Quero arrepar-me só um cantador Quero arrepar-me só um cantador Sem tupê-se todas as cantinhas Quero agora oferecer o bem Porque nunca me castigas A vida é mesmo assim Nunca mais na vida digas Que as contas todas bem As contas tudo que já vi E é sobre-me essa brasa É o que te digo aqui Eu, Pereira, nunca se atrasa Se eu fizesse nem tudo aqui Porque eu não sei a minha casa E é de todos os portugueses Onde é que isso não me convém Estes meus versos portugueses Não me dê o chão onde está Já disseste isso tu as peças Mas isso não te fica Mas você não te deixa E é de todos os portugueses Não é esse esse que vai, que lhe viu em dano Vocês lupos querem ver, que nunca mais saem do café Oh, eu sei que tão bem, daqui não saio Não desperta os armas amigas, ainda vai dar-te desmaio Eu espero pro que tu citas, parece-te espapagar De ti nas mesmas És que uma maçã há-te desejo Que gostas de mandar para o freira Os meus olhos estão também Oh, por inúmero e de que maneira Acreditei que vocês vão ver Que é de como é que é Deve até de madrugada Os momentos mais evidentes És-te macho, uma maçã Por não seres dores, inteligentes Já de baixo, tanta pancata Onde de ti que não te sabes Perdoe as vagas Às vezes na grande contínu Sendo chqua Ponte Fio o Senhor Fio a Senhora Já te disse que era amado Tu não existes nesta hora, vou só o brilho, por favor, vê-se melhor que esta mão. Tu não existes nesta hora, vou só o brilho, por favor, vê-se melhor que esta mão, por favor, vê-se melhor que esta mão, por favor, vê-se melhor que esta mão. Tu não existes nesta hora, vou só o brilho, por favor, vê-se melhor que esta mão. Tu não existes nesta hora, vou só o brilho, por favor. Tu não existes nesta hora, vou só o brilho, por favor, vê-se melhor que esta mão. Tu não existes nesta hora, vou só o brilho, por favor, ve-se melhor que esta mão. Tu não existes nesta hora, vou só o brilho, por favor, vê-se melhor que esta mão. Ades, Lourdes! Ades, Lourdes! Ades, Lourdes! Sempre cresce aos amadores. Sabe os senhores que é que estão. Sabe os cantadores e lhes moram o nosso coração. Pois existem muitos pagodes a servo na brincadeira. Há praia e muitos superiores que sequem a sua carreira. Também há muitos infriores numa loura de cadeira. Há muitos bons contadubles, mas não é bonito, há um beijo. Acende, carinhoso, que traz paz e alegria. Tem boas maneiras, não é vaidoso. Não é isto que ele queria. Este brilho é tão temoso. O áudio está na poesia, mas ela é o canta dos mais fenunos que eu encontrei-me, na unida. A água, o bró, vi o canto, como que estava sem para passar. Vós falam as minhas coisas. As minhas coisas. O clima está lá, O minha gente morada. Vens suave e estranho, Vais levar mais uma pancada. Se tu dizes que isso é veneno, Viver ainda não, Viver ainda não, Viver ainda não, Viver ainda não, Mas, Grinu, que nos acarinhas, Estás seguro, não andás engano, Estás seguro, Viver ainda não, E fico seguindo, E o ángel da Deinha, O homem pobre, A cidade não se acarna. Viver ainda não, Viver ainda não, E fico seguindo, E eu não tive nenhum engano Se eu sabia que te visitas E não tinha-me só germado Que cabelo mal amanhado Obre-me por esta outra Estás tudo escapado E não és amargo como fé Não estás bem apresentado Já se vieja Maria lundi gê Que nërinho mërloque E eu não tentei 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 A pê-nus tach E eu não tentei 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 E que você é um ventão, a beijo no rio, não beijo que era fechado. A beijo no rio, que nem o que tothává no rio. Fala, 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 fala! Fala, fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala, fala! Fala, 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 fala! Fala, 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 fala!